A defesa de Pedro Santos junto à tabela de fundo, vem para o meio agora, ganhou espaço, tentava, rouba Paulinho, Paulinho e Miguel Feio, 2 para 1, Miguel Feio, Paulinho, rebate e golou, marca os tigres, Paulinho, vem na aventura, vai-se ficar ali a defesa de Pedro Santos, contra-ataque dos tigres, Jamaló, Miguel Feio, Paulinho e golou, marca os tigres, Paulinho a bizarro, mais uma boa iniciativa da equipa dos tigres, um homem da equipa de Barcelos, que era do Rafael, Paulinho, Diogo Alves, Paulinho, golou, marca os tigres, Paulinho faz a trigo, está de stick quente, Paulinho, o estúdio, golou, marca os tigres, Paulinho, gol dos tigres, Paulinho.